Recém-largado Para provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu então me esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Vós tá voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu então me esquece antes Chorando bastante Quer provar que esqueceu então me esquece antes Quer provar que esqueceu então me esquece antes